olá galerinha tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu tô aqui para fazer não abra o biscoito na maneira errada antes de começar esse vídeo já vai deixando seu like se inscreve aqui no canal a meta vai ser 500 inscritos hein por favor pra gente ter mais vídeo aqui no canal então vamos lá para o vídeo mãe tô com fome a janta já tá pronta ainda não louise vai demorar um pouquinho ainda é cedo vou lá pegar um biscoito então esse não esse também não também não esse sim o que que o homem louise não dá para ver esse biscoito eu vou levar para mim não abrir a gente abre aqui para mim e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que acontece? Esse aqui deve estar com defeito. Louise, pega outro biscoito. Ah, não. Quero esse biscoito. Pega outro. Não. Filho, o que aconteceu? Eu só queria comer o biscoito. A tua cara está cheia de biscoito. Vem, papai, vai lavar seu rosto aqui no banheiro. Vem. Viu, filha? Tudo resolvido. Agora nunca mais faça nada escondido do papai e da mamãe, tá? Tá bom.